Vamos às novidades do dia, agora com a Aruna Félix, nossa, tá muito gostoso beijar. Eu juro, eu prometi pra mim mesmo, velho, se hoje eu terminasse todos os vídeos eu ia finalmente, coisa, é, entrar aqui na banheira, mas olha, dizendo ou não, eu já percebi que cinco pessoas entraram na minha banheira, e não era eu, aonde está? Deu problema aqui galera, como é que meu mijo ficou desse jeito assim? Meu pinta com problema? Vamos lá, eu nunca fiz isso, eu quero ver se isso funciona. Quase É, eu achei que ia dar certo e não deu certo. Nossa, que vida. O que que foi? Fale pra mim, o que que tá acontecendo na sua vida? Ué, ele some. O que que você quer? Não, a minha perna não. Você tá arranhando muito. Pera aí, vamos entrar num acordo. O que que você quer? Fala pra mim, cachorro. Nada. Se você mijar aqui, eu juro que mato você, seu cuzão. Quer dizer que o senhor sai de lá de onde você tava, só pra vir aqui? Oi meu chinelo. É isso mesmo senhor? É isso que você quer? Não dá pra brincar com você, mano. Você toda hora quer morder meu pé. Sai. Sai de perto de mim. Minha teta de novo não. A última vez que você bateu minha teta no nosso... Eu acabei de gravar um vídeo com o Tusk. Eu tô inteiro mordido. Tipo, o Tusk, ele é daqueles cachorros... Insuportável, velho. Quando ele quer uma coisa, ele vai e tenta conseguir. Só que ele tá o problema. Ele morde. Tchau, tchau.